Imagina você deixar sua casa toda bonita com sofá, mesa, cadeira e não colocar nenhum quadro na parede. Fica sem graça. Completamente. Uma casa sem quadro não tem personalidade, né, gente? É verdade. Tem que ter um cantinho, uma parede decorada. Tem que mudar o visual da casa. Tem várias opções de você jogar espelhinhos na casa com feng shui, ou uma aquarela, ou um quadro em cima de algum... Dá conchego, não é, Marcos? Verdade. O quadro, ele dá um complemento na casa e ele traz o que a sua personalidade você vai levar pra sua casa com os quadros. E muitas vezes acontece da gente comprar, né, esses posters lá em Nova Iorque ou qualquer outro lugar do mundo e trazer pra cá. E o que acontece? Por mais cuidado que a gente tenha massa... Sempre amassa. E também, assim, acaba amassando e pagando muito mais caro do que vai pagar na arte própria. Porque a gente aqui tem o maior acervo de posters do mundo. Tem muitos mesmo. E eles têm a moldura combinando. Eu já até estava olhando isso aqui. É de um pintor alemão, né? Alemão. São posters alemães da Avantiarte. Sabe quanto tá saindo esse poster? Quanto? Quarenta e nove reais. É bem legal. Tá ótimo. Coloca a moldura. Com pouco dinheiro, você vai fazer a sua casa mudar completamente o visual, né, gente? Vamos mostrar mais algum? É, vamos. O que nós vamos mostrar aqui? Vamos mostrar onde pôr o clique faz o maior sucesso. Esse, tipo. Vamos lá. Sabe quanto é esse poster? Vinte e nove reais, gente. Ah, é muito bom. Bem legal. Tá, tá bem legal. Aí faz a moldura e fica bárbaro. Vamos mostrar. A gente tem Botero também. Vamos mostrar Botero? A Monalisa por Botero. Quanto é a Monalisa? Sabe quanto é esse poster? Doze reais. Ah, olha. Não pode perder, não. Depois aqui tem moldura, tem espelho, tem gravura, tem preço que você já viu. Espelho é o maior recebo de espelhos do Brasil também. De segunda a sexta, das nove às sete. Sábado, das nove às seis. Domingo, eles dormem. Isso, a gente dá uma descansadinha. A Monalisa. Rua Turiastro, 1259 Perdizes. Fala o telefone. É 864-2971, com estacionamento na porta. Rua Cardoso de Almeida, 52 Perdizes também. 864-5578, tem estacionamento ao lado do Estapar, tá? A gente vai dar toda a assessoria pra você no que se refere a quadros e molduras. Vem pra cá que tua casa vai ficar bem legal. Ah, vai. Vem pra cá.